Enquanto ela buscava crescer no meio da música, que não é fácil, né? A Fafá também se interessou pelo teatro. Aos 17 anos, ela estreou como uma atriz no musical Tem Muita Goma no Meu Tacacá, gente. Pois é. Ia se apresentando aí no principal teatro de Belém. Só se apresentavam os grandes artistas lá nesse teatro. E ela tava lá como atriz. A Fafá buscava atuar justamente em musicais, onde ela podia cantar e atuar ao mesmo tempo. Já pensou? Eu já pensei. Ela já participou de novelas da Record, que ela cantava os mutantes. Foi lindo demais.